Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer um videozão Como você viu no título, dica pra você pegar mestre se você for emulador né, e você tiver aí tendo dificuldade contra os bots, em que os bots estão apelão demais, galerinha, tá muito apelão. Eu tô aqui, ó eu caí, deixa eu voltar aqui em cima pra mostrar pra vocês. Ó, a primeira dica cara, é não tenta trocar no começo contra os bots, mano por quê? Porque os bots estão muito apelão De onde? Morreu! Tá, eles estão apelão demais então o que que acontece? Você vai trocar com um se chega outro, velho, já era, mano não dá nem tempo de você jogar gelo. Eles estão te detonando o seu colete muito rápido, tá? Então a primeira dica é não caia perto dos bots de início a menos que você seja muito capudo e aí sim você cai lá perto deles, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que veio aqui, ó. Eu caí o avião, ele passou aqui, ó tá? Aqui onde ele passou. Eu caí na metade do mapa e me direcionei pra longe da área do avião, que é onde os botzinhos caem, tá? Mesmo tendo player, não caia nessa área, mano. É importante você não cair aqui, velho. Se você nunca pegou mestre, não caia na rota do avião, mano, tá? Porque você pode dar de cara com o player, você pode dar de cara com os botzinhos que estão muito apelão, como eu disse. Então sempre sai pras laterais, tá? Aqui eu poderia vir pra massa elétrica, eu vou tornar a centosa e depois sair por a cá pro final, tá? Mas eu prefiro vir pra cá porque tem essa casa de dois andar aqui e bote, por enquanto eu ainda não vi nenhum botzinho subindo nas casas, tá? Então dá de aguentar um pouquinho de ponto aqui. Mas a primeira dica é não troca com bote antes de você ter seu equipamento aí, seu colete, ó. Eita, nossa senhora, o doutor baiano encontrou os botes, ó. Presta atenção, olha o tanto que ele tá matando aqui, ó. Caraca, moleque, o cara matou muita gente, mano, matou muito botzinho, hein? Mas só que fica ligado nas notificações que vocês vão ver o que vai acontecer com ele. Quando você começa a matar muito bot, os botes parece que eles vão ficando mais forte, tá? Eles vão ficando mais potentes, sei lá, mano, o que que deu, o que a garena fez com essa inteligência dela, que tá muito Freud, mano. E outra, parece que os botes não recarrega a arma, mano, não sei o que que acontece. Eles parecem que não, não precisam recarregar a arma. Eles atiram, 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 tá? E os primeiros botes ainda conseguem recarregar a arma, mas outros eu já vi que teve um que me matou agora há pouco, de AN-94. Mano, não recarregou, ele descarregou a bicha todinha e ainda continuou atirando, pois como ri, velho, tá? Então, eles estão tirando o colete muito rápido, cara. Os botezinhos ficou... Bem, tipo assim, cara, pra quem não tava conseguindo nem entrar numa partida ranqueada na solo, ou ser emulador, ficou muito bom, tá? Tá bom, a gente pelo menos agora tá entrando. Tá demorando um pouquinho? Tá. Demora cerca de dois, às vezes até três minutos já teve partida minha que demorou pra entrar, mas entra, tá? Então, né, então tá compensando ainda. Se equipa primeiro, evita a trocação até o top dez, tá? Menos que você vê o botzinho de longe. E outra, atirou, o bot atirou em você, gelo, cara, gelo. Os dois lados, tá? Gelo na frente e gelo atrás, até você relacate. O crono tá bonzinho, tá? Mesmo depois de nerfado, ainda pra ranqueada, ele tá bom, porque é aquele... Ele te dá aquela sobrevida na hora que você leva aquele ruxadão, você ativa ele. O cara não vai ser besta de vim de uma vez pra cima do seu crono, porque você pode sair um pouquinho rapidinho e dá um rajadão na cara dele. Enquanto você tá dentro do crono, você já deixa a mira na altura da cabeça do seu... do cara que tiver te ruxando, certo? Então na hora que ele entrar, você já... se ele sai... tenta ruxar, você só sai um pouquinho e já dá ali na cara dele, tá ligado? Então, o crono tá bacaninha. Mas também o aloque, mano, o aloque eu tô achando que tá mais bacana, tá? Porque o aloque pra contra os boot, ele tá melhor, porque na hora que o boot dá um rajadão vai metade da sua vida, independente de qual colete que você esteja, qual capacete, vai levar a metade da sua vida, tá? Então o aloque tá muito bom. Você mete um gelo, ativa o aloque, enquanto ele tá recuperando ali, você já rela um kit, pronto, já tá 100% de vida de novo, tá? Apesar do seu colete vai ficar na metade, mas é melhor do que você ativar o crono e... entendeu? E ficar ali dentro e o cara vendo o que você tá fazendo, né? Vendo se você tá rela um kit ou não. Ou você ativa o crono e joga um gelo. Só que a maioria das vezes que eu ativei o crono e tentei jogar um gelo, o que que aconteceu? O gelo fica suspenso, ele não cai, não encaixa, ele não fica no chão, ele fica meio alto, tá? Não sei por que que isso acontece, ele bate na barreira do crono e fica suspenso. E aí na hora que acaba o crono, você tá com as canelas, mostra, né? Aí o cainha vai te dar ali só nas canelas. Então não vejo, não vi muita vantagem assim no crono por enquanto, mas eu ainda uso ele mesmo assim cara. Eu sou fã dele porque eu uso ele muito pra defesa, não uso ele muito pro ataque, igual muita gente usa o usava o crono pra ataque. Eu uso pra defesa. Na hora que eu levo aquele... Eu só uso em último caso. Na hora que eu tô com a vida baixa, o cara me miou bastante, tirou muito dano meu. Aí essa hora é a hora que eu uso o crono, tá? Porque aí é a hora que eu eu ativo ele, relava um kit, ficava de olho no carinha, ver se ele tava tava rushando ou não. Vou pegar a mira 4, embora não tenha nenhuma arma de 4x, mas eu gosto de pegar a mira 4x porque quando eu pego a grosa. Outra coisa boa também pra você tentar na ranqueada, pra você conseguir ganhar seus pontinhos de boa, é usar, usar gelo, tá? E usar um AWM. Então é você tentar coringar, tentar achar aí, lutear bastante, tentar achar AWM. Porque AWM nos bootzinhos, que você pega energia de longe, você dá dois tiros no boot, já era, tá ligado? Ó, só tem 17 vivos, já morreu bastante gente. Tem aqueles dois player lá, principalmente aquele que matou aquele monte ali naquela hora. O vídeo vai ficar um pouco longo galera, mas não sei se eu vou cortar ele, então, segue as dicas, tá? Segue essa dica, mano, que você vai conseguir. A pontuação tá vindo pouca, tá? Tá vindo poucos pontos, a gente já viu aí que vem pouco, só cai 32 players na partida, o que faz com que a pontuação seja pouca. Já aconteceu de eu ficar em segundo lugar na partida e perder ponto, mano, tá? Perdi menos nove, mesmo ficando em segundo. Então, você tem meio que quase que ser obrigado a ter que matar boot ou play, tá? Você não pode ficar também só camperando. Eu fico até bom, cara. Ficou bom, essa parada que a Garena fez aí de colocar esses boots, super boots. Ficou bom, ficou bom. Dá de jogar, pelo menos, né? A gente não tá parado igual tava antes, que a gente não conseguia jogar quem... A galera que curte jogar solo, né? Eu mesmo curto muito jogar solo, mano. Tem gente que fala, ah, mas eu gosto de jogar... É solo e duo, velho, que eu gosto de jogar squad, eu já não curto muito, porque muita cabeça pensante num só lugar não... Não vejo vantagem. Eu me estresso muito fácil. Então, eu prefiro jogar solo ou duo, né? E ainda quando o duo começa a encher muito o saco, tipo, falar demais ou se gabar demais. Se gabar é quando começa a se elogiar demais, tá ligado? Eu também não curto. Aí eu pego, já disfarço, fecho o jogo, saio, vou fazer outra coisa, depois eu entro solo novamente. Não curto pessoas que se acham demais, entendeu? Olha, eu acho que aquele player já foi pro saco. Eu não vi a notificação se ele morreu, mas tudo indica que morreu, porque, ó, só tem 16 e não tô vendo ele matar mais ninguém. Aí agora que eu vou usar meu dronezinho. Porque eu sei que aqui pra trás de mim não tem ninguém, então eu vou jogar ele pra cá. Apesar de que eu joguei meio... Meio desnecessário jogar ele ali. Como eu disse agora aqui, feio, agora aqui é tomar cuidado com os boot, porque os boot... Olha lá, tá vindo uma récara de boot ali, ó. Muito importante, na hora que for finalizando assim, eu chegando perto do final, não dê as costas pra boot. A minha mira 4x ficou no... A minha mira 4x foi pra cá. Ó, fica com as costas sempre pro lado que não tem... que tenha gás, que tenha uma proteção, entendeu? Não dê as costas, mano, porque os boot, eles, se eles pegassem as costas, já era, fi. Ó lá, tem um vindo ali, ainda perto do gás, ali, ó. Vou esperar ele passar ali. Ó lá, ele lá. Já foi. Eu tento... Ó lá, ele lá. Outro lá. Foi. Falta 11 ainda. Olha o tamanhozinho da safe. Mano, eu já caí em safe aqui. Talvez eu vou deixar um pedacinho do vídeo aí, se eu não apaguei, eu não lembro se eu apaguei. Que eu caí com 32 nessa safe, mano. Os boot tudo vivo. Eu acho que aquele que tá lá em cima não é boot. Tem um em cima da casa, vocês viram? Oito. Ai, caralho, tem um aqui. Ufa. Se ele chegar perto e é uma rajada dele, o seu colete vai embora. Outro passando ali. Seis. Ele já tinha saído do miado. Aí, ó. Olha só. Cadê? Eita, eita. É o player ali na frente. Olha lá, o player ali lá. Eita, eita. Eita, eita. Tá faltando um, galera Foi mal aí, eu fiquei meio concentrado aqui Porque Ele era o player Aí, foi Então é isso E aí, mantenha sempre as costas perto do gás Quando estiver finalizando Quando for rushar, tenta dar o máximo possível de capa Deixa a mira sempre alta Na hora que ver melhor você sobe Se tiver player, mano Gela na frente e gela atrás Igual eu joguei ali Eu joguei um gelo e outro Os boots, às vezes, eles te acertam Mesmo estando você em cover Mesmo você estando dentro do gelo Ele ainda vai te dar dano Tá? Então, mano Tá fácil e ao mesmo tempo não tá Então, é isso Espera funilar bem a safe Pra você chegar Porque os boots vão estar tudo vivo Eles sozinhos, juntos Eles não se matam, tá? Eles só vão se matar no final Ou se tiver algum player perto deles Aí eles começam a se atirar Mas se não tiver nenhum player perto deles Eles vão andar tudo junto Eles fazem tipo um conduio Então, essa é a dica, galera Espero que vocês tenham curtido aí Tá lá, consegui pegar meus Minha quantidade de pontos aí Que, mano, é surreal Essa quantidade de pontos Que a Garena tá dando aí Mas, tá valendo, né, galera? Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E eu, ó Fui, galera Tchau, tchau Tchau, tchau